Vixe, a sensação em DJ Guga É o pinceiro apaixonado do Guga Chama, bebê, vai! Tá pensando que o meu coração Ela tinha que usar massa e depois joga fora E fala por aí que ainda gosta Vixe, mas agora quem é de nós dois que tá quebrando a cara Fingindo tá bem, mas tá desesperada Sabe o que acontece na minha falta Vai! Cê vai sair, vai! Cê vai postar, vai! Cê vai beber, vai! Mas também vai! Me liga! No meio da balada me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai! Cê vai postar, vai! Cê vai beber, vai! Mas também vai! Me liga! No meio da balada me pedindo pra voltar Vai, 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 vai! DJ Guga Mas sem sensação O nome dele é DJ Guga Bota pra bater no paridão Vai! Tá pensando que o meu coração Ela tinha que usar massa e depois joga fora E fala por aí que ainda gosta Vixe, mas agora quem é de nós dois que tá quebrando a cara Fingindo tá bem, mas tá desesperada Sabe o que acontece na minha falta Vai! Cê vai sair, vai! Cê vai postar, vai! Cê vai beber, vai! Mas também vai! Me liga! No meio da balada me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai! Cê vai postar, vai! Cê vai beber, vai! Mas também vai me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Não valorizou na segunda Nem me liga na sexta Que sexta-feira já sabe Meu celular fica sem sinal Tchau!